Olá, mais lindona, tudo bem? Me perguntaram se meu bebê usa a fórmula. Sim, ele usa a fórmula. Ele usa Enframil Premium 1 de 0 a 6 meses. Ele contém DHA e ARA prebiótico. É uma fórmula infantil para lactantes. E atrás tem as instruções, gente. Aí você tem que lavar as mãos, né? Ferver a água e deixar... Ferver a água por um minuto, deixar 30 minutos até a temperatura ambiente. Aí depois você vai colocar na madeira a quantidade que é para o seu bebê, né? E depois sacudir um pouquinho para dar para o seu bebê, né? Então, o meu bebê usa duas colherzinhas dessa aí, ó. Eu coloco... É só um 3, né? Que é 90 ml. Só que eu coloco 60 ml. Aí eu coloco duas colherzinhas de medida para ele. Aí eu coloco assim, ó, bem rente, né? Para não ter erro. Aí eu coloco meu bebêzinho. Né, meus amores? Aí quer ver assim, ó. Tá vendo? Eu boto 60. Tá vendo assim? 60 ml. Duas colherzinhas. 90 ml. A cada 30, né? É uma colherzinha. Aí eu coloco 60 para ele. Aquele mamapeito também. Eu faço complemento. Duas colherzinhas dessas. Então, agora eu vou colocar para vocês verem como é que eu faço. Do jeitinho. Tem que tacar a mão sempre limpinha, tá, meus amores? Tá vendo? Aí eu vou passar assim na beiradinha para ficar bem rentinho. Né? Aí eu vou colocar para vocês. Vou dar uma só pedidinha para soltar, né? Aí eu coloco aí. Aí eu botei 60. Duas colherzinhas. Minhas lindonas. Olha, ele tá se dando bem com o bebê. Meu bebê tá se dando bem com esse leite. Foi o primeiro que ele tomou. E foi indicado pela pediatra de campus, né? Da UTI, onde ele estava. Aí eu continuo com o mesmo. Minha pediatra daqui também continuou com o mesmo. Então, vamos com esse mesmo. Um pouquinho carinho, mas vale a pena, né? Tá vendo, ó. Aí eu vou tentar fechar aqui, né? Ficou uma mão só, né? É complicado fazer as coisas com a mão só. Aí eu vou tampar agora aqui. Poder sacudir a lavadeira. Chuquinha, né? Eu chamo de chuca. Aí dá uma sacudidinha. Pra misturar, né? Pra dissolver o leite, né? Leite é uma fórmula. Aí quando tiver assim, eu vou e vou pro meu bebêzinho. Tá vendo como ficou, gente? Viu? Se vocês gostarem, comentem aí. Se vocês ou os filhos usam. Ou se você pretende usar. Ok? Beijinho. Tchau, tchau. Fica com Deus.